E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire E o vídeo de hoje tá espetacular, uma notícia muito top que acabou de sair Na verdade saiu mais cedo hoje na página oficial da Garena que é isso daí Colete os doces galera, pra coletar os doces, resgate prêmios, top demais Olha essa nova skin que vai vir pra gente, a gente pode tá ganhando ela de graça Tá linda, tá linda demais, que é do povo, cara, muito top mesmo O que eu entendi aqui, tava analisando bastante essa foto aqui, cara Um povo com os parafusos, parada doida aqui, os dentes aqui bolados, cara Olha ela por aqui, ó, como é que tá Você pra conseguir ela grátis pelos prêmios aqui, ó Tem que coletar 100 doces no jogo Pra você conseguir aquela personagem ali 100, e a outra mais 5 doces pra tu conseguir o x100 dela, beleza? Olha, você vai tá de doces disponível na loja, 1 doce 30 diamantes Rapaz, 1 doce 30 diamantes Você coloca aqui, 30 vezes 100, 3 mil diamantes Pra você pegar essa skin, sem buscar os doces dentro do jogo, tá? É o que eu entendi aqui, vamos lá Vou explicar pra vocês aqui, e deixa no comentário que vocês entenderam se eu estou certo, tá? Beleza Ó, do dia 20 ao dia 26 de outubro, beleza? Amanhã, então nós temos 6 dias Então vamos lá, 6 dias de login Nós vamos relogar, acredito eu, 1 por dia Vai dar 2, vezes 6, 12, beleza? Aí, você obtém no jogo um total máximo de 10 doces por dia Se você conseguir pegar 10 doces por dia Você vai poder, nesses 6 dias, fazer 60 doces Então, 12 com 60 72 doces, beleza? E no dia 27, tá aqui, ó Você vai entrar no jogo, já vai ganhar 10 doces Entendeu? 72 Pulou pra 82, tá? Aí, obtenha no jogo o máximo de 25 doces Ó, 82 com 25 Então, você vai ter que jogar freneticamente pra poder achar Que não deve ser fácil você achar todos os doces no jogo Beleza? Mas, eu acredito que vocês vão conseguir E eu também vou tentar, galera Eu vou tentar com essa skin aqui Eu quero ela grátis, tá? Vai dar, somando 82 com 25 Um total de 107 doces Aí, você vai poder trocar com ela Foi o que eu entendi Não sei o que vocês entenderam, cara 107 doces Então, galera, vamos jogar freneticamente Que essa skin aqui tá cabulosa, cara Eu vou sincerar pra vocês Bate de frente com a skin do... Do Dino lá, cara Bate de frente Eu ainda acho que, sei lá Vamos ver no jogo Como é que vai sair a cor dela Porque a cor do Dino verdão lá Ficou topzera demais, cara Topzera demais Deixa eu no comentário o que vocês acharam aí Parece também que... Vai ter... Deixa eu ver se dá pra me botar aqui a skin também do... Do Cavaleiro de Fogo Uma porra desse tipo aí Que vai tá também liberado aí No dia 20, se eu não me engano Vamos dar uma analisada lá E vamos ver Que parece que aquela ali vai ser no Sorte Royale Então tem que ter sorte mesmo Tipo, ganhar uma na loteria, né, galera Enrolei a língua aqui Parece que o tubarão tá doidão Olha isso, galera Cavaleiro Caveira Olha que punk, mano Que top Olha isso, cara Imagina essa skin no jogo Cara, mas também vai dar pra galera ver de longe, né, cara Vai dar pra galera ver de longe É disponível no Halloween É... Royale Beleza? Dia 22 de outubro Até o dia 4 de novembro Aí vai tá o preço aqui, ó Um giro, 500 diamantes 10 giros Mais um giro de bônus 500 diamantes Rapaz Bagulho é tenso, mano Bagulho é tenso Tem que ter sorte A gente consegue de primeira, cara Muito cabuloso mesmo Caraca Disponível no Royale É... No Halloween Royale Show de bola, galera Então é o seguinte aqui Brota o like de vocês aí Valeu Quero agradecer os inscritos aí Que veio do canal do Luan Muito obrigado mesmo Canal Clash War Valeu também Brigadão aí Pelo apoio que deu E vamos ficar com a gameplayzinha aí Uma gameplayzinha Que vocês tem que se ligar Que uma fração de segundo errada Pode custar a sua vida Eu vou pra casa L logo Opa, passei direto da XM8 Vamos correr Capa 2 aqui Tá me ouvindo? Aqui não tem nada Carinha lá em cima Meteu o pé Já foram lá pra escola Pegou tudo aí? Aqui não tem nada Deixa eu ver aqui na casa Da frente aqui Mas até que os caras Tavam aqui Pô Mira 2X Vou pegar essa mira 2X aqui No... No Android No celular aqui Não sei se nada já acontece É, olha Eu não entendi No Android aqui É... A maioria das molecadas aqui Joga pelo celular Quando tem maluco perto O celular dá uma travadinha Tá ligado? Ah, é aí você Ah, estratégia boa é essa? Tá na aberta Dá pra tirar Já viu? Tá bugadão ele, mano Tá na nossas costas, Tuba Tem? Roubei um aqui Tem um no SW Atrás do moço Foi, foi Show Só tem uns caras lá de baixo Agora Só os lá de baixo Porra, tu pegou a coronha? Eu... Calma aí que eu solto Não, mas é... Eu tô com a XM8 Ele achou que a gente recuou Tem um atrás da árvore É, eles estão se escondendo E pegando cover Tá rushando Será que é um só? Tem dois lá Atira nele, Tuba Tem nas nossas costas Deitei Tem nas nossas costas Nas nossas costas Te derrubou? Derrubou Nas nossas costas Deixa eu ver se... Nem vem, nem vem Nem vem, Tuba Vem ali Tem um aí embaixo de você já Tô ligado Tu já foi, né? O cara lá de baixo Será que ele foi salvar o cara lá? Tá aí Atrás de você Atrás de você Ele vai lá salvar agora Vai não Será que os caras vão rushar? Tá ali, cara Será que estão me cercando? Sem colhete ele tá Olha aqui, olha o dano que você tirou dele Olha lá Olha o amigo dele dentro da casa Ele não salvou Você vai avançar? Você tá sem... Uma coisa caiu Deixa eu... Ah, moleque Ele tá com medo Ele tá na vambulha Ele pulou a casa Pulou Agora não sei pra qual que ele foi Ele só tá titelando pela... Vou vir pra cá Aí baixei, ó Caraca Caraca Rolando Tá foda Porra Que era minha fama daqui Porra Agora sim Eu tava de coronha 3 ali, ó Tinha uma 3 ali 3? Acho que eu tenho uma 3 aqui também Tenho uma 3 aqui também Vamos ver O cara não morreu aqui atrás Vamos ver se o drone vai acusar alguém Ih, lança a granada Não vou pegar Não, também não curto muito não Não, não Não pratico, né? Ah, já ia largar o assa no espantário, mané Tá bugando pra caramba, tubarão Tá bugando pra caramba Olha o tanto de dano Olha isso Ah, tinha dois, mano Eles estavam juntinhos, mané Caraca, essa não deu, galera Não deu, mas tá valendo Tá valendo Porra, dei mole, mané Cara Valeu, valeu, valeu Tchau Tchau